Hoje a pessoa acorda de manhã e coloca na cabeça que ela é uma empreendedora, que ela é dona do próprio negócio dela. Cata o carro dela, trabalha em 12, 13, 14, 15 horas sem direito a nada, chega em casa com o mínimo de dinheiro para continuar alimentando a ilusão e está tudo bem. E quando o carro quebra, é a própria pessoa que se vê com o conserto. Quando o pneu fura, ou quando acontece um acidente, é a própria pessoa que tem que se ver com isso. Mas em muitos casos você vai conversar com a pessoa e a pessoa acha que ela é uma empreendedora, que ela está ficando rica, que ela está tendo poder sobre a vida dela, mas na verdade não tem. Ela é uma escrava de um algoritmo, ela é escrava de um multimilionário por aí. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque mesmo eu, vivendo aqui onde eu vivo, dentro da permacultura, com uma casa que ela é biosustentável, eu não tenho poste, eu não tenho água encanada, eu sou afetado por esse sistema. Porque parte do meu mês é prestar a ação de serviço para plataformas. Então nesse tipo de situação, quando o dono da plataforma resolve punir, ele tira teu dinheiro e você não tem como aguentar. Porque se você falar alguma coisa, tem mais mil querendo trabalhar. Compreende? Então nós, a classe trabalhadora, nós que estamos aqui, que é a força, a motriz disso tudo, nós perdemos completamente a consciência da nossa classe, do poder que a gente tem. Porque não tem coesão. Entende? Então o cara foi lá e tirou da minha conta um crédito pelo meu trabalho. Eu fui discutir com ele, tanto faz eu discutir. Porque tem uma fila de pessoas querendo tomar o meu lugar. Você entende? Então não tem como você ensinar nada para esse patrão. Não tem como você ensinar nada para esse senhor de engenho. Porque nós, nessa nova era, nós estamos aceitando essa escravidão como se fosse o comum, como se fosse tudo certo. Então eu tenho uma amiga que trabalha no funcionalismo público, que o prefeito resolveu tirar um monte de direito deles, funcionários públicos. E o que ela pode fazer a respeito disso? Porque o advogado que trabalha defendendo o sindicato não faz nada. Os funcionários não se ajudam para fazer uma cobrança ao prefeito porque tem medo. Compreende? Então, mesmo o funcionalismo público que antigamente parecia uma coisa muito legal, que, ah, vou ter estabilidade de tudo porque eu tenho direitos, já não tenho direitos mais. Ou seja, existe uma força superior que coloca nós, trabalhadores, um contra os outros. Entendeu? Então, esse vídeo aqui vai mexer com muito motorista de Uber, porque ele acha, porque ele acha que está bom do jeito que está, que ele está ganhando muito dinheiro, mas ele não está. Não tem plano de saúde, não tem coisa nenhuma. Mesma coisa eu aqui. Eu dependo de plataformas também para sobreviver, para pagar parte das minhas contas aqui. E se eu abrir a boca para reclamar, isso já aconteceu, a pessoa falou, ó, você não precisa mais trabalhar, não. Não tem vínculo nenhum com nada, eu nem sei quem são os patrões. Então, essa era é uma era que a gente precisa pensar, repensar novamente o que a gente está buscando, quais são os nossos padrões, quem somos nós, de verdade. Porque o sistema, ele sufocou tanto, 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 tanto o nosso eu, que a gente não se sente mais empoderado para nada. Esse vídeo está um pouco longo, mas eu vou contar uma história para vocês. Eu vim para o alto dessa montanha com o sonho de criar galinhas. Eu implantei as minhas galinhas. Chegou uma época aqui que eu tinha 150 galinhas, eu vendia meus ovos. Pensei, bom, agora eu saio do sistema mesmo. Minha casa já tem placa solar, eu não tenho poste, eu capto água de chuva. Então, eu não tenho conexão com a água da rua. Compreendi, eu moro em uma zona rural, o imposto aqui é bem baixinho. Está tudo certo. Agora tem as galinhas, as galinhas vão trazer o rendimento que eu preciso e está tudo certo. Aí entrou o governo Bolsonaro. O dólar bateu altíssimo. Os insumos para manter as galinhas mais que dobraram, para vocês terem uma ideia, um pacote de soja saiu de 60 reais e foi para quase 200. A gasolina bateu quase 10 reais. Como é que eu repassava isso para o preço final dos meus ovos ali? Não tinha como. E aí, eu comecei a vender uma galinha, vender outra, outra, outra. Hoje eu não tenho uma galinha no meu terreiro mais. Compreende? Então, é assim, por mais que você fuja do sistema, o sistema caça um jeito de chegar até você. Por mais que você tente colocar a cabeça para fora desse sistema, esse sistema continua arrastando você. Por quê? Porque nós não temos coerência. A classe trabalhadora perdeu a linha. Não sabe que é trabalhadora. A classe prestadora de serviço não sabe que é prestadora de serviço. Compreende? E a partir daí, vota errado, escolhe direção errada, perde coesão, briga entre si. E aí, eu fui conversar com um cara de uma cooperativa e falei, cara, mas como é que pode ter saído um saco de soja, ter saído de 60 reais para 190? Ele falou, você viu? Eu estou ganhando dinheiro com o dólar. Ele é só um funcionário de uma cooperativa. Ele não consegue entender que ele depende do agricultor. E que o pequeno agricultor depende dele e todo mundo depende de todo mundo. Não, ele está ganhando para ele e está bom. Não consegue entender que aquilo está destruindo o pequeno produtor que vai lá comprar a soja dele, vai lá comprar um comedouro de galinha, vai lá comprar uma quirela, alguma coisa assim quando precisa. Saca? Então, a conclusão que eu chego hoje é que nós estamos vivendo a era mesmo de uma espécie de uma escravidão moderna. Eles conseguiram mesmo fazer com que nós, trabalhadores, aceitássemos tudo vestido de empreendedores. Ah, você é empreendedor, você tem seu carro. Seu carro não está pago, você vai pagar ele 60 vezes. Ah, você é empreendedor, você tem 150 galinhas, está produzindo ovos então, mas em um minuto o sistema vem e destrói tudo. Então, essa falta de consciência de classe, essa falta de consciência de coesão está levando a gente para uma situação muito, muito ruim de aceitar qualquer coisa na nossa mesa, de aceitar qualquer situação na nossa mesa e está tudo bem. E os poucos aí que tentam ainda fugir disso, eu e alguns outros, não tem nem como argumentar, porque eu vou argumentar como a respeito disso tudo. Eu posso vir aqui gravar um vídeo e ter dois, três aí que concordam, mas a grande maioria vai falar, não mano, a parada é essa mesmo e vamos nós aí, entendeu? É difícil, é difícil, esse pensamento é até meio catastrofista, mas eu não estou vendo muita saída não para nada. Compreende? Eu estou vendo uma era triste, de pessoas tristes que perderam completamente a razão de ser, porque perderam a razão da própria força em si. Tem gente ainda que vota nessa direita, tem gente que acha que está tudo bem, entendeu? Fica com discussão pequena e não percebe as mudanças todas que estão acontecendo no planeta, no mundo e em tudo. E o quanto isso está afetando a nossa vida, o quanto isso está afetando o nosso tempo, o quanto isso está afetando a nossa condição de sobreviver e viver. Tem gente que concorda que agrotóxico é bom, assim como dirigir o Uber é bom, ou assim como trabalhar nas plataformas de assessoria como eu trabalho é bom. Eu esqueci, na verdade, assim como muitos outros, que viver é bom, que o nosso tempo é precioso, né? O tempo que eu passo na frente do computador ou a pessoa passa dirigindo, ela está empregando a vida dela ali e não está percebendo que a vida está correndo, o tempo está passando. E quando essas pessoas despertarem, elas vão estar muito velhas e desgastadas, porque empreenderam a energia para a outra enriquecer e a gente continua aqui no trabalho, na labuta e na pobreza. É disso que se trata. Meu nome é Fernando Walker. Curte aí o vídeo aí, compartilhe, dá essa força aí, dá essa moralzinha aí. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.